Mega Man 6 Re é um hack de 2008, uau, com versão 2 em 2023, insano, mas, yeah, é um fangame, isso não é um fangame, isso é um hack de Mega Man 6 que, eu ouvi dizer que é meio que absurdamente difícil, mas eu vou tentar aqui, eu sei que tem atários aqui, peraí, acho que é, é, yeah, select, tem uns atalhos aqui pra você se transformar, mas tipo, não é exatamente a coisa mais conveniente do mundo, peraí, oh, bitch, existe, ok, então, belo início, yeah, utilizando o jeito, oh, isso é completamente diferente, vamos ver o power adapter, power adapter não parece ser completamente diferente, mas, é, até onde eu sei, isso altera as fases, etc, só deixa eu, tipo, morrer aqui propositalmente algumas vezes, e naturalmente eu vou colocar um save state aqui no começo da fase, porque isso vai dar uma ajuda, yeah, eu já vi uns reviews, dizendo que, oh, mesmo com save states é difícil, mas, olha, eu não sei exatamente o quão comparáveis são esses reviews com a realidade, oh, será que você morre ou não ali, eu não tenho a menor ideia, podem ter sido os reviews, é, podem ter sido reviews antigos que não são mais relevantes, agora que eu tô pensando, ok, e aí, simplesmente explode quando cai no chão, então, oh, o que que eu faço nessa situação, oh, quer saber? Ah, tudo que eu imaginei que era verdade na minha vida era mentira, meu, eu não imaginava que o comportamento desse inimigo fosse ser alterado, mas tudo bem, meu, ah, reviewer em ronrec.net, ah, certamente, cheio de propósito e ideia e correção sobre o que estava falando, considerando que, yeah, isso aqui tá bem tranquilo, oh, a propósito, você pode saltar depois de você, ah, deslizar aqui nesse hack, o que é algo legal, sem dúvida alguma, e ah, porque, tipo, eu tinha visto algo que dizia, ah, não, esse hack, tipo, é todas as partes mais irritantes do level design de Megami, não, não, isso, isso aqui é bem tranquilo pra falar a verdade por enquanto, e, tipo, eu, basicamente, vi um vídeo de uma longplay começando com essa fase aqui, só pra saber se realmente ia ser algo insano, feito para ser jogado com o safe state igual a Minds Infinity ou se seria algo normal, isso definitivamente tá parecendo bem normal, a propósito, ah, yeah, essa escada aqui definitivamente é a mesma coisa repetida diversas vezes. É, hack de dois mil e dezoito. Eu, como é que eu consegui falar dois mil e dezoito ali? Eu não sei mais. Hack de dois mil e dezoito. Isso não é situação de utilizar o Power Adapter. Wow! Power Adapter não é capaz de destruir mitos. Como raiz eu cheguei nessa conclusão, eu não sei. Ah, e eu tô curioso. Não, 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 acho que eu vou testar o beat quando eu chegar no Flameman. Que, yeah, chefes tiveram os seus padrões alterados aqui pelo que eu vi. Isso é tão tranquilo! Qual é? Reviewer? Ok, tudo bem, vamos ver o que o Flameman vai fazer aqui. Ah, vai ver essa fase é fácil, os outros são difíceis. Uma coisa que eu acho que eu vi é que, tipo, as armas tem funções de... Ok. Oh! Wow! Gravidade. A gravidade da situação é muito séria. Ou... Eu não sei se a gravidade da situação permanece séria. Oh, eu acho que, tipo, isso tá incentivando você a assaltar. Ahn... Yeah. Flameman... Relativamente tranquilo, pra falar a verdade. É, dá uns saltinhos. Ok, tudo bem, eu compreendo. Gimmick legal aqui dele fazer, tipo, o chão... Eu acho que a lógica é que, tipo, o chão está quente, então os pés do Mega Man ligeiramente derretem com consequência, mas... Ok, nós adquirimos Trap Touch. Ahn... Uau! O spam aqui... É bem legal. Ahn, meio que sacanagem que você não pode... Ahn... alterar... Tipo, as músicas não foram alteradas, mas... É, tudo bem. Música de Mega Man 6 é boa. Então, quem liga pra isso, eu definitivamente não. É, isso... Isso é um hack perfeitamente normal, comum e aceitável. Hum... Aquilo ali me intriga. Ok, peraí. Deixa eu... Hum... Ok, eu estou simplesmente apertando botões pra ver alguma coisa. Ok, deixa eu ver. Peach... O que você faz... Uou! O que aconteceu ali, não tenho a menor ideia. Yeah. Peach... Eu acho que ele simplesmente... Destrói inimigos normalmente. Ok. Trap... Alguma coisa... Yeah. Isso aqui parece simplesmente uma metal build. Ou... Eu acho que eu deslizei ali. O que é isso? Ou... Posso simplesmente saltar aqui? Por quê? Eu não tenho a menor ideia. Vamos simplesmente... Ahn... Levar um game mover aqui de propósito. E... Seguir em frente. Enfim, arma boa. Ahn... Bom de saber. Ou... Estou com o... Segundo controle configurado... Aqui que está fazendo saltar. A propósito... Yeah. Isso aqui é a fase do plant, man. Eu não sei porque eu estava simplesmente tratando... Ou... Pra falar a verdade. Porque o jogo me treinou... Dessa maneira. Ok. Tudo bem. Trate cada poço como se tivesse um up and down nele. Porque é basicamente o que isso é. Exceto que as piranhas aqui... Sei lá. Elas... São mais rápidas. E consequentemente mais perigosas. Oh! Isso é uma maneira... Super legal de se fazer isso aqui. Brilhante... Design... Aqui em jogo. Oh... Ok. Aquilo é simplesmente completa sacanagem. Ahn... Então... Essencialmente o jogo de vez em quando... Te dá uma sacaneada no design. Mas não é nada... Super horrível. Ok. Tudo bem. Eu consigo lidar com isso. Eu absolutamente consigo lidar com um pouquinho de... Design injusto aqui. Especialmente se for no começo da fase. Ahn... Os peixes tipo... Vão pra sua elevação. Oh yeah! Simplesmente pulando aquilo. Ok. Agora... Eu acho que utilizar o jet... É... A melhor ideia. Porque... Yeah! Olha só pra isso. Pra falar a verdade. Considerando que... Esses inimigos... São destruídos... os inimigos. Oh meu Deus! Honestamente eu não sei o que o jogo... Quer que você faça pra não morrer ali, mas... Filho da Mãe! Aaaaaah... Ok. Ook. Eu entendo o que eles tinham dito sobre isso, mas... Novamente... Isso não é um daqueles... Ah! Difícil! Safe states, etc. Espera um instante... Agora que eu estou pensando... Talvez com criatividade suficiente... Eu consiga algo... Meu, eu tinha conseguido saltar... Ok! Extremamente preciso! Ah... O jogo quer que você utilize... Os adaptadores... Isso é óbvio... Ok! É melhor tipo... Se tratar como isca... Meu, dois peixes aqui... Isso é meio sacanagem, mas tudo bem... Ok! O peixe me interceptou... Estou nem aí! Sai fora piranhas! Como? Dessa maneira... Cruel! Bem cruel! Ok! Simplesmente e-tank de graça... Para quem tem coragem... Tudo bem! Ei! Olha o... Esse subchefe... Esse subchefe simplesmente funciona completamente normalmente... Vamos testar o beat! Ele parece não fazer nada aqui... Então... Vamos testar trap alguma coisa... Ok! Tremendo sucesso! E apertando select... Oh! Apertar select... Sozinho... A causa 20... Pera aí... Direita... Oh! Esquerda... Para baixo... Para cima... Ok! Existe um método... De recuperar energia de arma... Ali... É interessante... Sem dúvida alguma... Ok! Sem peixes... Sem peixes... Sem piranhas... Ou qualquer outro tipo de peixe... Ah... E aí... Inimigos também... Ah... Atacam... Bem razoavelmente... Meu... Não sei porque... Mas parece que... Às vezes... O Mega Man tem cola... No pé dele... Ah... Eu posso estar enganado sobre isso... Ok... De novo... A gimmick favorita... Do videogame... Eu vou tentar... Me arriscar aqui... Ahm... Como é que eu volto? Ok... Ok... Tudo de boa... Eu posso simplesmente... Utilizar isso aqui... Para acabar... Com esse chefe rapidamente... Legal que eles colocaram um buraco... Ali na esquerda... Ahm... Garantindo que você... Peraí... Será que está... Ok... Tem como você... Rapidamente... Ahm... Lidar com aquilo... Buster carregado... Parece tão overpower... Quanto costuma ser... Isso aqui tá me lembrando de... Ok... Aquilo tá me lembrando daquele minigame... De Rogue Legacy... A propósito... De uma maneira desconfortável... É claro... Que aqui tem piranhas... Oh... Uau... Aquilo funcionou... Super bem... Uh... Quer saber? Método... De... Design... Aqui... Bem interessante... Ahm... Lidando... Com tudo aqui... Ok... Ok... Peixe se vai... Ahm... E agora... Peixe se vai... Salta... Destrói você... Ahm... Ok... Funcionou... Bem melhor do que eu imaginei que funcionaria... Ok... Sempre... Fique de olho... Na possibilidade... De um besouro... Aparecer... Do nada... Igual aconteceu ali... Ahm... Isso aqui é tenso... Isso aqui... É tenso... E... Eu não posso mentir... Oh... Ok... Pânico justificado... Aqui... E é claro que tem um peixe ali... É claro que tem um peixe aqui... Oh... E agora... Vai ter dois peixes... Tipo... É óbvio que vai ter dois peixes... Ahm... Tem como eu me transformar no meio do ar? Porque isso aqui tá bem... Inconveniente... Ok... E agora... Jet... Eu sabia... Uh... Que estressante... Que... Coisa estressante... Que... Coisa estressante... Jet... Muito estressante... Muito... Estressante mesmo... Estressante mesmo... Oh... E agora o que? Eu sei... Eu sei... Eu sei o que... Ou isso não... Ativa... Eu não sei o que pra falar a verdade... Eu... Extremamente não sei... Eu acho que... Você é capaz de... Controlar... Uh... Alguma sub-arma... Meu... Ok... Vamos fazer isso aqui... Existir... Vamos... Tipo... Também ouvi dizer algo sobre... Isso aqui ser um pouquinho quebra-cabeça... Ok... Sem sinal de peixe ali... Então vamos Jet... Com muito cuidado... Não... Não... Aquele era o fim da fase... Dava pra sentir que era o fim da fase... Ah... Meu... Isso aqui é tanto pra refazer... Considerando o quão lenta essa fase é... Com tudo e etc... Olha só... Até onde... Nós fomos rejeitados... Meu... Espero que... O chefe seja bem fácil... Bom... Eu tenho que... Pode ser... Considerado a fraqueza dele... Mas tipo... Eu... Não sei o quão... Eficaz... Será... Ele dá aqui... Meu... O desejado de você tá... Quer saber... Simplesmente não utilizar armas ali é... Completamente válido... Ok... Antes do P... Com uma boa... Agora... Perfeito... Meu... Que estressante... Agora... Agora eu entendo... Porque a recomendação dos save states... A recomendação faz todo sentido... Como eu consegui... Dizer daquilo dessa maneira... Eu não sei... Ah... É tão fácil ser... Interceptado por cada um dos chicletes... Que esses... Canhões lançam... Então... Ah... Aquele... Aquele... Negócio... Só existe pra... Te assustar... Ok... 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 Vamos lá... Ah... Demorou... Foi sofrível... Mas... Oh... Eu acho que eu tenho a minha arma cheia ali... Ah... Eu absolutamente vou utilizar... O e-tank... Que eu adquiri... No chefe... A propósito... Isso... Obviamente... É a coisa correta de se fazer... Capacidade... De... Ok... Demorou... Mas eu consegui... Me dê... Essa... Energia... Por favor... Bom... Eu adquiri aquela energia... Quer saber? Spamear melhor... Spamear melhor? Spamear foi melhor... Ok... Por que eu... Eu confiei... Eu realmente confiei ali... Onde eu não deveria ter confiado... Santo... Deus... Isso... É... Tão... Assustador... TÚUUUUUUUANDO... Rewind... Rewind... Isso aqui foi um Rewind... Por falta de compreensão... Nas mecânicas do jogo... Ok... O que aconteceu aqui? Tava com o tiro carregado... Troquei pro Jet enquanto carregava o tiro ainda Isso fez eu cair mais cedo do que deveria Absolutamente Não sei o que Jet, descansa, destrói, segue em frente Eu acho que eu meio que entendo Isso aqui é absolutamente psico Ok Basicamente o jogo quer que você atinja aquilo Ah, yeah, não, não Peraí, dá pra você Oh, legal, dá pra você Desfazer os seus tiros Ok, atira aqui e isso Peraí, por quê? Quer saber? Eu estou triste com o que aconteceu ali Ok Dependendo da misericórdia Eu esqueci que você pode simplesmente saltar ali Eu tô tratando isso aqui como se fosse Mega Man 6 comum Por quê? Eu não sei Isso não era nem o segmento difícil Isto não era o segmento difícil E ali foi o segmento no qual eu morri Oh, isso aqui é odioso? Ok, não é tão odioso assim Uh, ok Oh, você cometeu um erro, jogo Eu posso farmar Yeah Aham Eu acho que isso não foi um erro Eu acho que isso aqui foi meio intencional Yeah, yeah, deixa eu recuperar tudo aqui Seria ótimo se eu conseguisse aleatoriamente umas idas Ou talvez isso aqui foi programado pra ter uma taxa de drops piorada Eu não sei, mas ok Não, não, não Eu vou simplesmente ficar com calma aqui Ou você só dá energia de arma? Bom, energia de arma é boa e legal Ok, eu acho que você só dá energia de arma Ou a taxa de drops é realmente reduzida Plant Man edição Esta Oh, eu detesto o que você está fazendo, Plant Man Ah, isso é sério Ok Hora de ter uma quantidade intensa de medo Por favor, seja fraco contra isso Por favor, seja fraco contra isso Porque E aí, esse padrão Ele é imune Ok Se eu simplesmente Evitar Ok Eu consigo lidar com Plant Man Ele é bem fácil pra falar a verdade Ele só tem uma barreira Definitivamente respeitável E quer saber Alguém pode dizer que isso aqui é uma luta melhor Do que a luta original Eu estou gostando bastante desse hack Tipo O jogo de treino ali Dizendo Ei, olha Se você saltar nesses buracos Nunca vai ser seguro Então Tate tudo com uma penal Tate tudo com uma penal E agora a gente tem Flower Barrier E agora a gente sabe que A roda de fraquezas Foi alterada E é isso É algo valioso De se saber